Rosa Mavinier realmente é aquela pantaneira nascida, criada aqui e arraigada a toda essa cultura e história da nossa terra e eu tenho orgulho de dizer que eu sou pantaneira, que eu sou corumbaense e minha história de artesã começou lá pelos anos 80 quando a vinda de Maria do Barro que é uma artesã intitulada Cidadã do Mundo muito querida, ela veio dar cursos aqui e nessa ocasião também aconteceu a fundação da Casa do Massabarro aqueles meninos começaram ali junto conosco e foi uma das iniciativas de Maria do Barro com, na época bastante atuante, Marina Gatais então eu sou dessa época eu até então, eu trabalhava com todos os segmentos sociais de ajuda da cidade mas com a perda de um filho meu, eu parti para fazer uma coisa mais minha mais de dentro e eu comecei a fazer o São Francisco não sei se foi a partir da dor que eu procurei fazer uma coisa assim que para mim era bastante sublime e me preenchia o tempo e aí eu descobri que eu amo São Francisco eu amo fazer São Francisco e manipular a argila que vem de todo esse orgânico do Rio Paraguai para mim é vida então, para mim faz bem e eu sei que eu encanto as pessoas com o meu trabalho então, cada vez eu estou me aperfeiçoando mais e hoje eu sou Rosa Mavigné podia ser Rosa do Barro, mas é Rosa Mavigné ou Rosa do São Francisco também ou Rosa do São Francisco também, né? sempre eu usei o Pantanal como inspiração eu usava a flora como molde como fonte de inspiração e eu também amava fazer aquelas peças participei de algumas exposições junto com Maria do Barro em Joinville, em Dourados no Rio de Janeiro nós fizemos uma queima em plena praia de Copacabana que foi feito também um trabalho com as presidiárias do Talavera Bruce então, nós fizemos essa queima ali na praia de Copacabana onde também algumas peças minhas estavam juntas se você pensar bem esse barro veio de um orgânico que foi vida e tem aquela também que do barro viemos e pro barro voltaremos então, tem tudo isso aí o orgânico da vida está no barro e quando você isso eu sinto pessoalmente quando você manipula um pedaço de argila principalmente retirado aqui do Rio Paraguai como é o nosso nossa argila a argila que eu uso você sente você sente ela movimentar nas mãos eu sinto isso eu acho que daí vem mais esse grande amor que eu tenho em fazer meu São Francisco através do barro se você tiver a oportunidade de manipular um barro como terapia não precisa ficar fazendo essas terapias caríssimas porque ela te traz de volta aquela coisa gostosa do que é viver do que é vida do que é o eu próprio é terapêutico também além do artístico que eu já tenho também é uma terapia para mim haja visto que eu já falei que foi numa época difícil na perda do meu filho eu encontrei no barro na argila essa devolução de uma coisa boa para mim da minha vida então como São Francisco é o protetor dos animais e eu também sempre gostei dos animais então eu me identifiquei me identifiquei o São Francisco tradicional traz três pombinhos e com a ajuda dos meninos do Massabarro eu passei a colocar as aves do Pantanal no lugar dos três pombinhos tradicionais que o turista gosta muito porque ali traz o tuiuiu a garça o colhereiro o tucano que é um pássaro lindo então todas essas aves que a gente pode colocar no São Francisco eles aparecem no meu santo o meu São Francisco eu não tenho molde ele não é feito assim como se fosse uma fábrica eu faço um por um eu modelo rosto por rosto uns tem a cara de um filho meu outro tem a cara de outro de pessoas que eu gosto agora nós estamos com o Papa Francisco então eu estou assim me inspirando para ver se sai um com a cara do Papa Francisco eu quero inclusive fazer chegar nas mãos do Papa Francisco um São Francisco meu acho que eu sinto essa natureza aqui ó correndo sinto mesmo quando eu estou fazendo São Francisco eu sinto tudo isso eu fui criada aqui nesse chão nesse Pantanal e eu sempre tive orgulho de falar da nossa terra eu tenho orgulho de dizer que meus filhos são nascidos aqui que a minha família aqui é corumbaense e é pantaneira meu avô me ensinou a gostar meu avô materno ele era um gaúcho pantaneiro mas ele me ensinou a gostar de tudo isso sabe de sentir o cheiro que tem cheiro o amor tem cheiro o amor pela natureza é um cheiro muito mais forte e aquele cheiro que fica impregnado na gente e corre nas veias e eu sinto que corre nas minhas veias esse amor pelo meu chão pelo meu Pantanal é há um tempo há muitos anos atrás eu até tinha um slogan que era assim rosa do Pantanal lutando que não uma forma de luta lutando pela nossa terra e eu acho que eu vou morrer artesã fazendo minhas peças de argila e brigando pela nossa terra que vale a pena vale a pena mesmo ser pantaneira ser corumbaense e estar aqui na nossa terra e estar aqui A CIDADE NO BRASIL